Você se lembra do caso de um estudante de medicina que foi preso, acusado de abusar sexualmente de crianças em Arimbepe, no litoral norte? Pois ele está solto e quer voltar a estudar na Universidade Federal da Bahia. A possibilidade da presença de um pedófilo nas salas de aula do curso gera polêmica e foi parar na justiça? O professor de medicina, José Tavares Neto, é rigoroso na opinião. Ele não quer ensinar ao estudante que foi preso, acusado de pedofilia. O que nós estamos falando aqui é uma atitude pessoal que me parece que vários professores que não querem se expor, né? E a minha exposição é também por conta que eu fui diretor dessa faculdade onde ocorreu ou quando ocorreu o episódio. Então há uma responsabilidade também moral nesse caso. Diogo Nogueira de Lima foi preso em 2009 e acusado de abusar sexualmente de crianças. De acordo com a polícia, ele foi detido em flagrante com três menores de 8, 9 e 11 anos. Além de manter relações sexuais com as vítimas, ele também fazia vídeos. Diogo cumpriu pena por três anos no Hospital de Custódia e Tratamento e foi solto recentemente, decidido a voltar a estudar medicina. A polêmica começou depois que a juíza federal, Lilian Mota Coutinho, determinou que a UFBA realizasse a matrícula do estudante até a conclusão do processo na Justiça. O colegiado de medicina está reunido para decidir se Diogo tem ou não condições de concluir o curso, já que pretende se dedicar à área de pediatria. O pró-reitor da universidade explicou que Diogo foi desligado do curso por passar dois semestres sem se matricular. A instituição catou a decisão da Justiça. Judicialmente, o juiz decidiu, repito, que o aluno deveria reingressar, que não havia óbvio se a matrícula dele, a inscrição dele. E, portanto, o direito dele tem que ser garantido, a menos que haja uma outra decisão. Mas, nesse momento, a universidade não pode simplesmente se recusar e dizer ao aluno que ele não pode assistir a aula. Para colegas de curso, é difícil dar uma opinião sobre um caso tão polêmico. Sobre o caso, eu ainda não tenho conhecimento sobre o caso, eu não tenho opinião formada. É uma situação um pouco complicada. A gente tem que pensar de dois lados. Nós poderemos estar sendo preconceituosos se não aceitarmos a volta do colega, sem conhecer, sem estar acompanhando, sem dar oportunidade a ele. Mas também a gente pode pensar no sentido contrário. Nós estamos convivendo com a pessoa que cometeu um ato grave, uma falha grave. E aí a gente poderia estar sendo, como é que se diz, passível de o indivíduo estar cometendo o erro e nós aceitarmos isso no nosso convívio. Do início do ano até hoje, foram registrados 156 ataques de bandidos contra agências bancárias e caixas eletrônicos em toda a Bahia. Isso corresponde a uma ação criminosa a cada dois dias em algum lugar do Estado. Números que assustam e deixam em alerta a população e, principalmente, quem trabalha nessas instituições financeiras. Hoje de manhã, cinco homens armados invadiram uma agência na cidade de Barra do Mendes, na região da Chapada Diamantina. O grupo chegou num carro importado e trocou tiros com a polícia. Os bandidos conseguiram fugir e ainda não foi informado se alguma quantia foi levada. Também hoje, durante a madrugada, quatro caixas eletrônicos da cidade de Pindobassu, no norte da Bahia, foram explodidos. Cerca de dez homens fortemente armados participaram da ação. Na madrugada de sábado, cinco homens explodiram os caixas eletrônicos de uma agência bancária do município de Chorrochó, também no norte do Estado. Quatro explosões assustaram a população da pequena cidade. A área do autoatendimento ficou destruída. Os bandidos estavam armados com pistolas, fuzis e metralhadoras e usaram bananas de dinamite para explodir os caixas eletrônicos. A polícia militar chegou a ir até o local e foi recebida a tiros. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram em um só veículo. A quantia levada também não foi divulgada. Agora a gente muda de assunto, fala de solidariedade. Um cãozinho que vivia nas ruas de Salvador foi atropelado e por pouco não morreu. Agora, ele espera por adoção. Este é Chuco. O passeio no pátio da clínica é apenas para ele se exercitar um pouco. Ele teve que passar por uma cirurgia para a retirada da cauda depois do acidente. Mas agora o cachorro se recupera bem. Está sendo bem assistido, está se alimentando direitinho, já está andando. Está bem ativo, bem despertivo. Apesar do trauma do atropelo, Chuco é um animal bem dócil. A fralda é para evitar uma infecção no local da cirurgia. O tempo de cicatrização é de aproximadamente um mês. Chuco vivia nesta região da rua Ceará, aqui na Pituba. O atropelo aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Segundo os moradores, o motorista nem parou para prestar socorro. A ajuda veio dos vizinhos, que não aguentaram ver o cachorro machucado, sem conseguir andar e gritando de dor. Depois do tratamento na clínica, Maria Luísa, que havia resgatado o animal, decidiu levá-lo para casa. Os custos são muito altos e aqui ele é mais bem acolhido do que em uma clínica. Com certeza, apesar do tratamento, realmente é muito bom, mas o aconchego é importante. Chuco ainda precisa encontrar um lar. Maria Luísa não tem condições de mantê-lo em casa por muito tempo, porque já tem outros cães. A esperança dela é sensibilizar alguém que queira adotar o cachorro, que além de dócil, pelo visto, se dá muito bem com outros animais. O Bahia Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o Jornal da Record.